Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu creio que nós chegamos à nossa última aula, dentro do livro do Pedro Apolinário, Causas dos Erros na Tradução do Texto Bíblico, e ele vai falar de erros na transmissão. Vejam, eu apresentei para vocês alguns códex, vocês viram como que é a letra, vocês viram que estava tudo junto, então você vai ter vários tipos de erros. Que tipo de erros você vai ter? Erro proveniente de uma visão deficiente, aí ele vai mencionar aqui, audição deficiente. Como assim, Adolfo? Como você tinha lá, imagina um mosteiro, uma pessoa fazendo ditado e os caras ouvindo. Então tem palavras com som parecido. E aí eu quero levar vocês a... Eu quero levar vocês... Deixa eu pegar aqui... Eu vou levar vocês a Mateus 22, verso 14. Mateus não, Apocalipse 22, verso 14. Vocês se lembram que eu falei que tinha uma variante textual no início e tal? Então, Apocalipse 22, verso 14, olha o que traz. Aliás, no texto majoritário que eu estarei utilizando aqui, faz assim, Macariol errói, poiuntestáíntolas autu. Aí você tem notação 6. Poiuntestás íntolas autu. Ou, plinuntestás estolas auton. Você tem os que guardam os mandamentos de Deus, e você tem estolas autun, aqueles que lavam as vestes. Só que o som dessas palavras são muito parecidas. Então imagina lá, o cara fazendo ditado, ele cita Apocalipse 22, verso 14. Uns vão falar mandamento, vão escrever mandamento nos manuscritos, e outros vão colocar os que guardam, lavam as vestes. Olha que louco! Então tem erros que são naturais. Aí ele vai mencionar alguns problemas aqui, como Romano 5.1. Ele vai mencionar outros, como Hebreus 4.11. Erro de memória. Como assim? O cara copiou lá tantas vezes o Novo Testamento Grego, chega na passagem, ele lembra da passagem e copia ela. Sem olhar no texto, mas ele faz de memória. Então ele vai lá e comete um erro. Isso aí é natural. Ele vai mencionar aqui 1 Coríntios 15.54. Erros de memória. Vai mencionar aqui, troca de palavras. O cara lembra da palavra e troca ela invertida. Deixa eu dar um exemplo em português. Vinde a mim como estás. Olha que interessante. Todo mundo fala esse verso desse jeito. Mas como é que está no original na Bíblia? Vinde a mim todos que está descansados e oprimidos. E eu vos enviarei. Não está falando que é para você vir como está. Só que a gente memoriza o texto, a gente interpreta o texto dessa forma. Então imagina se a gente vai copiar o texto do Bíblio. Em português mesmo. E aí você chega lá, vinde a mim como estás. E pá, passa por cima do texto. Isso que aconteceu em algumas passagens. E aí você tem erros de memória. Erros de julgamento. Então você tem ali o 1 João 5.7. O texto de João 5.4. Bem que cedo é João 5.7. Você vai ter erros intencionais. Erros intencional. Se você for no Códex Beza, por exemplo. Quando eu falo lá que Jesus, que os discípulos transgrediam o sábado. Você tem uma adição no texto. Em que Jesus fala que eles faziam bem e transgrediam o sábado. Então você tem um erro intencional do autor, do copista. Para fazer o que? Transgressão do sábado. Porque eles não queriam que os guardassem o sábado. Então a teologia do cara influencia no texto. É claro que, comparando com manuscritos mais antigos. Comparando com a maioria dos manuscritos. Você vê que o cara intencionalmente fez isso. Você vê que 1 João 5.7. A kumajonina foi uma adição intencional. Para defender um tipo de doutrina. Você tem correção na teografia, gramática e estilo. Aí você tem a betseida, betsaida. Correção e harmonização. São passagens paralelas nos evangelhos em que um corrige e o outro. É importante isso aqui. Acréscimo de complementos naturais. Então é normal que o cara copie duas vezes um verso. Ou copie duas vezes uma palavra. Ou, sei lá, faça qualquer adição no texto. E por aí vai. Você vai ter esclarecimento. Dificuldade geográfica. A duplicidade do texto que eu já mencionei. Alterações feitas por questões doutrinárias. E aí ele vai mencionar várias outras. Mas isso tudo são fáceis de perceber. A crítica textual e a Bíblia. O último capítulo. Que fala. E aí vai Crino. Crítica textual, Crino. Fazer julgamento da crítica textual. E ele vai mencionar aqui várias coisas. Alguns detalhes. E por aí vai. E depois a bibliografia. Então nós finalizamos esta leitura. E finaliza o curso. Saiba que é apenas introdutório. Eu só estou apenas introduzindo vocês a esse mundo de crítica textual. Para vocês terem um conhecimento mais específico. Vocês vão precisar ler o Igor Pikerig. Vocês vão precisar ler o Wilson Parosky. O Wilson Parosky é leitura obrigatória. Você tem dois livros dele. Crítica textual do Novo Testamento. Da editora Vida Nova. E Origem e Transmissão do Novo Testamento. Pela Sociedade Bíblica do Brasil. O Igor Pikerig. Você tem um livro. Qual o texto original do Novo Testamento. Se você souber ler em inglês. Ele tem. The Date of the New Testament 4. E God Has Perced of the History. Enquanto eu gravo esse vídeo aqui. Essa aula. Um amigo meu. Freitas. Que é praticamente filho do Igor Pikerig. Está em qual autoria com ele. Desenvolvendo um livro de crítica textual em língua portuguesa. Então daqui a um tempo. Possivelmente. Vocês terão mais algum livro de crítica textual. Sobre esse assunto. Então assim. Essas são as obras essenciais. Mas elas apenas são introdução. Porque grande parte da discussão dos livros. Da crítica textual. Está em inglês e alemão. Eu tenho obras aqui em inglês. F.H. Skrindler. Bruce Metzinger. Eu tenho várias obras aqui em inglês. Que tratam do assunto. Então assim. Espero ter ajudado vocês. Espero não ter sido tão confuso. Espero ter edificado vocês. Existem perguntas. Que eu não vou ter respondido aqui. Porque eu espero que você busque a resposta. Mas o que eu posso dizer para você é. Compre a 5ª edição revisada. Compre esse interlinear analítico. Esta obra complementa esta. Esta complementa esta. Elas se complementam. Compre a Bíblia Hebraico de Gartensia. E aí você terá o básico de pesquisa. O crítico textual. Tanto do Antigo Testamento. Quanto do Novo Testamento. Como vocês viram ao longo do curso. Existem muito mais obras. Que vocês precisam para fazer uma crítica textual com profundidade. Mas meu amigo. Você tem. 5ª edição revisada. E Novo Testamento Grego Analítico. Já era. Já era. Finalizou. Acabou a discussão. Você já tem mais do que muito pastor. Você já vai ter mais do que muito pastor na sua biblioteca. Se você estudar esse assunto. Você vai saber muito. Só de você ter lido esse livro aqui. Ter acompanhado minhas aulas. Eu acredito que você já vai ter. Se o pastor vir conversar com você. Você já vai ter noção do que ele está falando. Ou você vai saber mais do que ele. Você vai saber mais. Acredite se quiser. E você vai estar preparado. Para discutir. Com eles. A certa disso. Entendeu? E isso é importante. E fora que vocês também vão estar dispostos. Vão poder. Por exemplo. Corrigir erros de traduções. Que as traduções trazem. Tá? Vocês podem pegar Lucas 1616. Se você olhar direto no grego. Você tira. Uma palavrinha aqui. Adicionada em todas as traduções. Existem outros. Outros. Erros de traduções que posso mencionar aqui. Mas eu não vou mencionar. Então assim. O acesso à língua original. O acesso. A você olhar qual variante é melhor. A capacidade de você. Defender a fé. É de extrema importância. É de extrema importância. Aí você pode falar. Nossa Adolfo. Mas isso aqui me jogou um monte de dúvida. Sim cara. Mas siga meu conselho. Se grandes homens como Pedro Apolinário. Wilson Parosky. Rodrigo Silva. Bussi Mettinger. Deixa eu mencionar aqui também. Curta e aula de não perderam a fé na Bíblia. Daniel Bell Wallace. Não perderam a fé na Bíblia. Por que um Zé Ruela como eu ou como você vai perder a fé só porque ele é um livrozinho que apresenta algumas variantes textuais da Bíblia? Outra coisa que eu quero. Eu não posso finalizar esse curso sem falar para você. O Novo Testamento é cheio de variações textuais. Infinitas variações textuais. Só que nenhuma delas afeta a doutrina. Vamos falar de sábado? Não tem nenhuma doutrina que afeta o sábado. Vamos falar de trindade? Não tem nenhum verso que atrapalhe a trindade. Vamos falar de Cristo? Não afeta Cristo. Por mais que tenha divergências de variantes textuais. Esses dois aqui são duas obras que se complementam. Porque esse aqui tem leituras que discordam desse. Esse aqui tem leituras que discordam desse. E aí, eles se complementam. Porque enquanto você vai pegar um texto que tem uma leitura e ele está no aparato aqui, esse aqui está no texto. Por exemplo, Apocalipse 23, 14. Esse está veste. Esse está mandamento. Logo, quando você vai fazer uma análise crítica textual, um complementa o outro. Porque você fala, opa, como é que está no texto? Aí você olha aqui. Entendeu? E aí, cara, Espero que você tenha um mundo de descobertas. Eu tenho que finalizar. Me permita, me perdoe. E me permita finalizar. Mas eu espero que você tenha um mundo de descobertas. E se você não tiver interesse de fazer essas descobertas, mas que pelo menos eu saio daqui de cabeça erguida sabendo que você foi apresentado esse tipo de conhecimento. Então, assim, você não é obrigado a seguir por esse caminho. Mas eu te convido a você fazer grandes descobertas porque é um mundo extenso. É um mundo extenso. E é basicamente isso. Então você pode falar, mas na prática eu vou usar pouco. É, talvez sim. Eu uso muito na prática. Vocês usam pouco. Talvez você use pouco na prática. Porque a sua intenção nesse curso é apenas ter um pouco mais de conhecimento. mas pelo menos o estudo do grego pelo menos o estudo do grego vão te dar barreiras para defender barreiras para passar por cima dos erros de traduções. E não só apenas isso. Não só apenas isso. Mas, sinceramente, você vai olhar o texto na língua original e, cara, não tem dinheiro nenhum que pague isso. olhar como a Bíblia foi pelo menos no idioma em que a Bíblia foi feita. Olhar a grandeza de certos versos bíblicos. Porque tem certos versos bíblicos que eles são enormes, cara. É impossível você falar assim cara, a tradução aqui ela foi perfeita porque o texto ele é muito amplo. A grandeza da língua grega a grandeza da língua hebraica. Então por isso que eu convido vocês a estudarem o grego e o hebraico conhecerem mais humanoscritologia. Isso aqui é o básico. Sem isso é impossível discutir minimamente. Então assim, finalizo por aqui nessa aula. Me perdoe por alguma palavra talvez por algum palavrão mas esse é meu estilo. Aqui fica a referência. Se vocês quiserem uma referência antiga referência mas já alguma coisinha para servir de norte para vocês. Espero que Deus abençoe sua vida grandemente. Adolfo Oclair se despede se despede tristemente pelo fim dessas aulas.